Salve caramba e famílias do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente vai começar assim galera, a gente vai tá dando aquele rolê pesado Pra fazer um carro vlog, vamos fazer um carrinho vlog pesado aí A gente não vai de Voyage, porque pra quem não sabe, Voyage deu pau Deu pau no caburador, peguei uma enchente aqui em Bauru também com o Voyage E molhou tudo na frente lá e o carro tá ruim, tá ruim demais Mas a gente vai tá arrumando, o caburador tá zicado, tá fora do ponto, tá dando tiro Tá parecendo aqueles carros 3-step, tá ligado? Mas antes de carro 3-step, quando tá fora do ponto, fica estourando Então velho, ele vai ficar na garagem, a gente vai de Fiesta aí Vamos fazer aquele vídeo top, aquele carro vlog top Já peço pra vocês, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal se você não conhecer Ativa o sininho aí, tem vídeo quase todo dia aí, demorou galera? Então vamos pro rolê, a gente tá aqui ó, paradão Tá mês e casa, mas dessa vez a gente vai pro Fiesta, mano Vamos dar aquele rolê pesado, vambora Galera, a gente vai de Fiesta, a mano tá aqui ó Vamos de Fiesta, né parça? Salve galera, já tamo aqui no carro vlog, mais um carro vlog pesadão Pra vocês, mano Tamo aí de Fiesta, os vidrões, os quadros, tudo aberto, tá ligado? Tamo aí velho Tamo aí fazer um negócio ali Comece pra de ano novo, se te usar das motos Galera, já vamo deixando o like Vamo se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar pra geral, demorou? Isso aí fortalece muito a nossa caminhada aí no YouTube E vamo que vamo galera, vamo compartilhando Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, velho Isso aí fortalece demais a gente, tá ligado? E tamo de Fiesta Fiesta Super Charge, tá ligado? Os tiozinhos já, já deu uma buzinada ali também Mas que o tio fez ali também na nossa frente, tá ligado? É foda mano Vamo que vamo E tamo aí de Fiestinha Pra quem não sabe, é um Fiesta Super Charge Carro top também galera, carro top Super confortável, anda demais E o Voyaging deu pau O que que aconteceu com o Voyage, velho? O que que aconteceu? Aqui em Bauru, aqui pra quem não sabe, tem as Nações Unidas, velho, tá ligado? E dá enchente pra caramba E aí pegamos uma enchente, começou a chover A gente tava nessas Nações Unidas, tá ligado? Tinha acabado de sair do trampo Trampamos o dia inteiro Desde de manhã Até umas 8 horas da noite, né? E fomos pelas Nações Pela tal de Nações que tem aqui em Bauru Que é conhecida como ponto de alagamento em Bauru, tá ligado? A gente tava lá, começou a chover de repente E aí meus limpa doador da frente não tava dando conta da chuva Porque a chuva tava muito forte galera Muito forte demais Vocês precisavam ver como que tava a chuva E decidimos seguir em frente, tá ligado? E a chuva começou a aumentar, a enxurrada começou a cobrir Aí eu falei, não Eu vou tentar Eu vou tentar sair da frente da enxurrada, tá ligado? E vou tentar pegar um caminho mais Mais de boa, né? Fora da enxurrada Velho, caímos numa rua que tava descendo uma enxurrada, mano E pegamos aquela enchente A água chega a cobrir assim galera A água chega a cobrir a frente do carro E aí mano O carro morreu no meio da enxurrada, velho Pensei que ia morrer Comecei a ficar mó desesperado Falei, putz mano, agora eu morri, né? A água vai levar meu carro Vou perder meu carro Quase perdi o Voyage, galera Vou falar pra vocês Quase perdi A água tava quase arrastando meu carro De tão forte que tava a água De tão alta que tava a água A água tava passando em cima do capô do Voyage O Voyage começou a ter uma ação cobrir Tá ligado? E aí ele morreu, velho, no meio E deu o maior sacrifício pra pegar Depois que passou a chuva, passou a enxurrada A gente aguentou a mão firme A água entrando dentro do carro Foi um desespero, galera Vou falar pra vocês Vou pegar uma pistinha aqui Foi um desespero Mas graças a Deus deu tudo certo O Voyageiro tá com o BOzinho no caburador O caburador do Voyageiro deu o BO, velho Tá lá em casa Onde que fui tentar sair com o carro O carro não ia, velho O carro não ia Eu falei, nossa, agora ferrou, né? E aí voltamos embora Conseguimos dar aquele tranco de neve Deixamos o carro em casa E ficou por isso, velho Ele tá lá na garagem, lá até agora E galera, eu tenho uma novidade pra vocês Que eu acho que eu não vou dar spoiler De carro que eu vou pegar Mas eu vou sim comprar um outro carro novo, mano Eu vou comprar um outro carro novo Então, velho Eu tô ansioso Tô vendo ainda, tô atrás É, sábado eu vou tá vendo um carro aí Vamos ver se vai dar certo Vamos ver O Voyageiro eu não sei se eu vou vender Ou vou ficar com ele Mas em casa não cabe três carros Ou o carro novo fica na rua Ou o Voyage fica na rua Mas o Voyage não pode ficar na rua Porque é carro antigo E o pessoal leva, né? E eu vou ver o que eu posso fazer Mas a gente vai sim tá comprando outro carro Se Deus quiser E vamos tentar gravar uns outros carros mais longe Fazer uns carros mais diferenciados Montar uns novos projetos Fazer uns negocinhos da hora, tá ligado? Então eu falo pra vocês Se você tiver um sonho Nunca desista Vai em frente Você vai conseguir também, tá ligado? Assim como eu consigo Vocês também vão conseguir Porque vocês são guerreiros, velho Vocês são guerreiros também Igual eu Eu tenho certeza disso E vamos pra cima, né? Não pode desistir nunca É isso aí, velho Conto com a presença de todos aí Fortalecendo Sempre a gente na caminhada A gente já tava vendo aí um carrinho Eu quero pegar 1.6 Eu acho que vai vir 1.6, hein? Vamos ver O que vai dar Vamos com calma também, né? Que não pode desesperar Não pode desesperar, velho Calma se tudo se ajeita E galera, tá chegando ano novo também É... Vamos começar 2019 com tudo Gravando mais vídeos Fazendo, estralando mesmo Trabalhando Correndo atrás dos objetivos Pra gente conquistar também, tá ligado? E eu quero desejar também Pra vocês aí Um feliz ano novo, mano Pra você e pra sua família aí Que tudo dê certo na sua vida Muito sucesso Muito amor Muita paz Muito dinheiro no bolso pra vocês Muita fartura de comida Pra todos aí, tá ligado? Desejo todo o sucesso do mundo Pra vocês Porque o pessoal aí Que tá me acompanhando Sempre desde o começo aí Vocês são foda, velho Vocês são foda Obrigado pelo apoio de todos, mano Vocês... É sem palavra, tá ligado? E agradeço a todos De coração E fazer aquele carro vlog Estralando, pai Estralando Estilzão já tudo olha Nós com a câmera na cabeça E é isso aí, né, galera? E vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral, mano Vamos bater 7 mil inscritos Esse ano ainda Dá tempo ainda, mano Até 1º de janeiro Dá tempo Hoje dá pra gente bater Uns 30 mais inscritos a mais Quase beirando aos 7 mil É... Agradeço a cada um Que tá colaborando com isso Obrigado mesmo De coração Tamo junto, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E é nóis Fui, mano! Fui, mano! Tchau, tchau.